Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo Então galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque é muito importante mesmo E meu, se você não deixar o like no vídeo, galerinha, eu não vou mandar pra vocês o modpack que tem aqui Se vocês arrebentarem o botão de gostei, eu mando o modpack novo pra vocês, pode ser? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ué, o que meu avô tá fazendo ali? Vovô, por que você tá fazendo aqui? Eu fiz um teste com essa... Oi, oi, nada, oi O que você tá fazendo aqui? Nada Pera, por que eu tinha a casa do meu pai, tava muito alto aqui perto? Ah, era um treinamento que eu e ele estávamos fazendo Ah, me treina também então, vai, por favor, por favor, por favor Não, não, você não, você não está preparado pra esse tipo de treinamento Por que não? Ai, meu pai tá É nível lendário Ah, beleza, eu não sou nível lendário agora, beleza, eu vou Eu, como Hokage das sombras, eu falo isso pra você Beleza, beleza O que você vai fazer? Vou ficar quieto até você me treinar Ah, beleza, ok, ainda vou precisar ficar escutando alguém fazer isso Ah, não, 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 vou, vou Vou chamar a Nara pra conversar contigo, Nara Não fale a dela, por favor Como assim? Nada, não Conta Eu não posso Conta agora, Boru O Nassaroto! Ou o que? Você vai me bater? Ou eu vou falar mais nada. Não fale o nome dela. Nara, 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 nara. Para de falhar o nome dela. Quase você tentou me bater, né? Quase. Para de falhar. Tá, eu vou te contar porque você é meu avô. Tá, mas vem aqui, vovô. O que? Não me bate. Calma, você afasta um pouco. O que? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ai, ai, para! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perto. Você tá ficando maluco? Não, vovô, calma. Isso é verdade, calma. Tá, não tem ninguém aqui perto. Beleza, agora ele tá ficando pirado. Vovô, não, é verdade. Ah, tá, vem aqui. Conta logo isso aí pra mim, vai. Desembucha. Um dia atrás, mais ou menos, eu enfrentei algumas pessoas perto da casa do meu avô Naruto, né? Algumas pessoas? Como assim? Você não me contou nada. Eu não pude, vovô, te contar nada. O que? Bom, eles não eram tão fortes, mas eles tinham que ganhar em casa de gelo e de fogo. Eles combinavam juntos, sabe? Eles eram fortinhos até, e eu consegui derrotar eles com o meu Rina Sharingan, né? Aham. Aí, eu fui um pouco mais pra frente, tinha um rosto de invocação. Era um rinoceronte, parecia metálico, meio cinza, era um negócio meio estranho, mas eu consegui derrotar ele com o meu Suzano, sabe? Tá. E aí, veio um pequeno recado nesse... com esses caras juntos. Um pequeno recado. Vovô, não vai pra aí, vovô. Por quê? Deixa eu festeir alguma coisa ali. O que você tá fazendo? Que recado? O que você tá falando? Vem aqui, vovô. Eu não posso ficar lá. Ali perto da entrada tem alguém me espionando. Tem alguém te espionando? Como? Cadê? Bom, a gente não vai conseguir ver a olho nu, vovô, porque... ele tem que ficar invisível. O quê? É, eu testei por isso, tipo, o meu Suzano, ele queima, mano? Queima o Suzano? Aham. Então, quando eu jogava nele, ele ficava pegando fogo, só que ele tava invisível. Então, quer dizer que tem gente invisível mesmo, que eu pensava? Sim, eles tão pegando as informações. Cuidado, vovô, ele tava por aqui, ó. Deixa eu ver se ele não tá aqui ainda. Será? Será que ele tá por aqui em algum lugar? Acho que eu vou ter que eliminar toda a vila, então. Pra tentar destruir esse cara. Calma, vovô, calma, vovô, calma, vem aqui. Tempestade! Dragão! O quê? O que você tava fazendo? Eu ia fazer só uma tempestade de dragão que ia destruir essa parte aqui da vila. Só? É. Meu Deus. Você nunca viu, né, a tempestade de dragão que eu sei fazer, né? É, ainda bem que não. É que na batalha contra o Itati eu usei umas coisas assim, sabe? Tá, vovô, vem aqui. Ah. Nesse recado, falava que a Nara e a minha tia Himawai tinham sido levadas por eles. Yes, foram levadas? Sim, ele só ia me entregá-las de volta se eu trabalhasse pra eles. Me diz que o Boruto já sabe dessas coisas. Não, ninguém sabe, você é o primeiro a saber. Ai, meu Deus, os pesos nas minhas costas, os pesos nas minhas costas. E... eu tenho meio que uma ideia do que fazer, vovô. Contar pro Boruto. Não, eu vou até ele e vou tentar enfrentar o dono dessa organização. Saruto! Vovô, eu não posso deixar a minha tia e a minha namorada lá sozinhas. Vamos chamar o Boruto ou alguma coisa, tipo, eu vou junto contigo, então. Eu não posso, se eles souberem que eu contei pra você, ele vai acabar com ela, você vai falar. Então eu vou contigo. Não, vovô, eu vou sozinho. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa comigo, você tem que ir atrás de mim. Tá, eu não vou mandar um clone atrás de você pra saber, entendeu? Ah, vovô! Tá, enquanto isso, eu vou lá estudar uma coisa, já volto. Tá, tudo bem, tá, eu tenho que ir atrás deles, então. Tá, então tem o Rago aqui e o meu avô que estão sabendo disso. Se alguma coisa acontecer comigo, eles vão atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, eu tô meio que com medo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir lá por elas. Tá, tudo bem, deixa eu ir lá, então. Ai, parece que eu cheguei. Eu acho que é aqui mesmo, eu tô sentindo o chakra da minha tia e também da da Nara. Tem uma jaula ali. É elas! Elas estão ali, mas não era pra ter alguém aqui? Ué, isso. Eu tô sentindo um chakra muito gigantesco aqui. Hum, foi você, né? Aqui, pronto, agora sim. Eu tô aqui, libera elas agora. libera elas já agora. você. Libera elas já agora. Você quer? Então você vai trabalhar pra mim. Hum, tá, mas libera elas já agora. Não, você vai ter que fazer uns serviços pra mim. Mas elas vão ficar presas aqui? Vai, até você completar o serviço. você solta elas. Não adianta você tentar. Isso aqui é perfeito do mesmo material de um receptor de chakra. Ah, se doi vermelho! Ai, meu Deus do céu. Você acha mesmo que você vai poder conseguir fazer isso? Rajenga! Não adianta. O chão também é revestido disso. Não adianta você tentar quebrar o chão. Tia Hemawari, desculpa! Meu Deus do céu! Ah, seu maldito, tá? Mas solta elas que eu trabalho pra vocês. Pra você. Eu consigo fazer de uma simples carga e cartão poderosa quanto uma lâmina de uma espada afiada. segredos que a humanidade não conhece. Segredos que a humanidade não conhece. A gente conhece. Ai, por que você quer tanto que eu trabalhe pra você? Porque você tem coisas de pessoas que você conhece que talvez vai ajudar na minha investigação e até meus planos finais. Eu também tenho a marca, né? É isso que você quer a sua marca. Então parece que você tá entendendo já o joguinho, né? Mas solta a minha namorada e também a minha tia. Solta ela já agora. Para de falar isso. Ah, você tá me irritando. Se dói! inútil, inútil, inútil contra mim. Inútil, 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 inútil. Você não conhece nada sobre o mundo. Nem os deuses. Nem os deuses conseguiram. E você acha que vai conseguir? Ah, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu sempre consigo as coisas que eu quero e eu vou conseguir se derrotar pra pegar elas de volta. Você sabe, você já consegue moldar o chakra pra usar uma arma contra o inimigo? claro que eu consigo. Ah, então, olha só. Ah, doce. Espada. Espada de chakra. Ah, 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 eu não queria ter que usar isso contra você. Acho que até mesmo você vai ficar surpreso. Ah, inútil, nega divino. O quê? Você tem isso? Você não sabia que eu tinha isso, né? Você não sabia. Vem, vem aqui perto. Vem aqui perto de mim. Não quero ver se você aguenta o meu senhor e vermelho. O quê? Você reconhece, né? Você vai ter que sair daí uma hora. senhor e vermelho. Isso, goste mais chakra. vermelho. Se doi. Vermelho. 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 Toma isso. Toma isso. você até que é bom, garoto. Mas, assim, eu vou te dar o poder máximo agora. Vai, manda mais poder em mim. Vai, anda. Ah, seu maldito. Seu maldito. Isso, isso, mais, mais poder. Quero mais. Isso é um receptor de chakra. Vai, manda mais poder. Não, não vou mandar. Eu vou salvar a minha tia e a minha namorada agora. Isso aqui já está ganhando o suficiente. Você não consegue nem mais atingir com isso. Você vai ficar fraco pouco a pouco. Tudo que você conhece vai se esvaziando. O receptor de chakra tem esse objetivo esvaziar você até a última gota. Eu ainda posso continuar, luteano. Olha, Sarutro, olha só o que eu tenho para você agora. O que é isso? Essas armas? O que é isso? Isso é todo o seu chakra. Vou dando para você de novo. Meu Deus! impossível. 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 Solta a minha tia e a minha namorada. Você vai ficar bem aqui quietinho. Eu posso lutar ainda. Eu posso lutar ainda. Eu posso lutar ainda. Você ainda está aí? Eu posso lutar. o poder não se esvazia mesmo depois de eu ter jogado. Isso é jogar mais de uma vez e mais e mais e mais. você não vai ficar perto delas. Nunca mais se você desobedecer. Então eu matar elas agora, hein? Não, hoje eu vou eliminar elas, hein? Não, hoje encostar as mãos nelas. Senhor, eu vou eliminar elas. Não, encoste as mãos. Então, vai, pare com seu chakra agora. Deixa eu sugar isso aqui, o que resta, vai. Isso aqui, ok, pronto. E se esvaziando o chakra.